Mais um vídeo que terá os comentários desabilitado por questão de algumas pessoas aí xingarem Ah, tá escolhendo partido político, porra, não é isso, eu tô lendo matéria pra vocês O canal é de cartões, conta corrente e finanças Gente, o que eu vou falar aqui tem tudo a ver com sua conta corrente No último dia eu fiz um vídeo falando aí a respeito aí que o governo, né, poderia aí quebrar o sigilo bancário e cobrar de você Nesse vídeo nós vamos falar sobre confisco de conta aí, certo? Então siga nesse vídeo aí pra vocês entenderem, só penso pra vocês deixarem um like Se não gostar um like, clica no dislike aí, pode razar daqui que falta não vai fazer, tá bom? Bora lá então? Gente, o que eu quero mostrar pra vocês aqui, confisco do governo O editor vai compartilhar o celular aqui pra vocês verem, gente Gente, reparem só aqui, ó Eu quis trocar, é, colocar aqui pra vocês aqui sobre o confisco da conta E eu vou explicar pra vocês com detalhes, né? Vamos lá, governo avalia via de confiscar terras Não, isso aqui é de... 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 Despovo de incêndio O nosso caso é isso aqui Em nota o governo nega que o projeto permite o uso de dinheiro esquecido Gente, dinheiro esquecido nos bancos o governo pode pegar Mas vamos entender, calma, que a história não é bem assim, tá? A gente tem que entender Tá tudo aqui, tá gente? Como vocês podem ver aqui, ó Chegou aqui, ó, muitas mensagens para que eu falasse sobre isso no meu WhatsApp E eu vou explicar pra vocês aqui, tá bom gente? Vamos lá Vou pegar uma matéria aqui da CNN pra gente ler e trazer aqui pra vocês aqui, ó O uso do dinheiro esquecido em bancos podem dar ao governo até 8.5 bilhões, né? A medida aprovada pelo Congresso faz parte de iniciativas para a compensação financeira Das desonerações da Folha Oposição criticou o confisco, né? Gente, eu tô lendo aqui pra vocês Preste atenção que eu vou falar aqui, tá? Vamos lá A Câmara aprovou nessa quinta-feira Opa, sem aparece tanta propaganda aqui, né? Vamos lá A Câmara aprovou no projeto dia 12 aí Que determina alternativas para compensar as perdas fiscais Geradas pelas desonerações da Folha de Pagamento até 2027 Entre as propostas aprovadas está a transferência de 8.5 bilhões de recursos esquecidos em contas bancárias para cofres públicos Vocês lembram, naquela época que eu fiz um vídeo lá em 2020, 2021, que muitas pessoas esqueceram dinheiro na conta Aí, essas pessoas não recuperaram o dinheiro, certo? E nós estamos falando desse dinheiro aqui Preste atenção, gente Preste atenção, né? O projeto já passou pelo assinado e foi encaminhado para a sanção aí Caso sancione o texto, integralmente as regras começam a valer Se o presidente decidir vetar algum trecho, caberá ao Congresso acatar ou rejeitar o veto De acordo com o texto aprovado, titulares de contas bancárias sem movimentações terão até 30 dias após a publicação da lei para pedir o resgate dos valores Os saldos esquecidos passarão ao domínio da União e serão apropriados pelo Tesouro Nacional Vamos lá, o que é isso aqui, gente? Vamos supor que você fez uma conta no Banco Itaú, certo? Aí você esqueceu lá, R$ 50,00, esse dinheiro ficou lá, sua conta foi bloqueada, cancelou a conta e tudo mais Esse dinheiro ficou parado há um tempão, hein? O que acontece? O governo vai dar a creio nele, certo? Vamos continuar aqui Quando os valores forem destinados aos cofres públicos O Ministério da Fazenda deverá publicar no Diário Oficial da União Um edital com informações sobre valores recolhidos As instituições depositadas, a agência e a natureza De natureza e o número da conta para depósito Além disso, pasta deverá estipular o prazo de 30 dias Para que os titulares contestem o recolhimento dos valores O titular que tiver a contestação recusada poderá entrar em recurso Junto ao Conselho Monetário Nacional no prazo de 10 dias Além disso, há possibilidade de requerer judicialmente o reconhecimento de direito aos depósitos O prazo para acionar a justiça é de seis meses Segundo o projeto, os recursos poderão ser reclamados junto aos bancos Até o dia 31 de dezembro de 2027 Gente, eu não vou falar muito aqui, né? Porque aqui já entra aqui Atenção, o povo brasileiro, o último projeto da pauta de hoje Estabelece o confisco, tá? Tudo mais em falando de confisco aqui, certo, gente? E tem aqui o posicionamento do Banco Central que regula todos os bancos, né? O Banco Central fez com que o projeto sofresse uma alteração No trecho trata de valores deixados em contas bancárias Sem movimentação em nota técnica O Banco Central argumentou que o artigo sobre o assunto abrirá insegurança jurídica Na redação original, o projeto determinava que os valores fossem considerados Como receita orçamentária primária para todos os fins Das estatísticas de apurações do resultado primário Em nota, o Banco Central argumentava que o projeto Obrigava a autarquia a promover registro de superávit primário A instituição discordava da ideia E considera que os valores para os fins estatísticos Gente, vem aqui, ó, todos os detalhes aqui O que é projeto de reoneração Gente, tá tudo aqui, vocês podem acompanhar Vamos pegar uma outra fonte aqui Vamos lá, vamos pegar uma outra fonte aqui Vamos pegar esse dinheiro, esse que dá UOL aqui Gente, dinheiro esquecido em bancos irá para o governo O valor é de 8,5 bilhões Então, temos várias fontes aqui Então, o que aconteceu? A Câmara aprovou aí Esse projeto, como eu já falei para vocês Dinheiro esquecido pelos brasileiros em contas bancárias Vai ajudar a reforçar o caixa do governo Cidadãos serão 30 dias após a publicação Da lei para retirar o dinheiro esquecido E tem todos os detalhes aqui, tá, gente? Eu não vou ler tudo aqui Todos os detalhes Cidadão terá seis meses para entrar na justiça Caso queira a ir E vem aqui as exceções, gente Aprovou abrir uma exceção Para permitir que o valor dos depósitos esquecidos Possam ser usados no cumprimento da meta fiscal do superávit Gente, aqui tem entre aspas aqui de uma deputada Se a pessoa não reclama o valor esquecido de até dois anos Ele entra para o patrimônio público Isso é confisco Que é proibido pela Constituição Federal Isso é gravíssimo Gente, tá escrito aqui, ó É um confisco Todo mundo vem falando aqui Gente, o que acontece? Olha só para vocês verem aqui Em até dois anos Olha só Se a pessoa não reclama o dinheiro esquecido Em até dois anos Ele pode ser dobro Gente, eu não vou dar minha opinião Porque se eu dar minha opinião Muitas pessoas aqui vão xingar Então, dica para vocês Não deixe dinheiro em bancos parados Movimento Ah, conta corrente? Cara, movimento Tira, coloca investimento Coloca o dinheiro para virar Ah, Júnior, quanto tempo ele pode virar esquecido? Cara, dois anos, três anos aí Ele já é automaticamente esquecido Então, tome muito cuidado E por favor, vai lá na Receita Federal Vê se você tem dinheiro esquecido lá Que muitas pessoas realmente Podem ter dinheiro Dinheiro aí, esquecidos aí E não estão sabendo Então, é isso que eu tenho que falar para vocês Cuidado Não dar dinheiro de graça Para o governo Bom, o governo sempre vai roubar a gente Então, muito cuidado com isso Essa é a minha dica Não deixe dinheiro desperdiçado Ah, Júnior, quanto tempo? Quanto tempo que é gerado assim esquecimento? Se você não movimentar a conta Dois, três anos já é esquecimento Se você deixa o dinheiro na sua conta corrente Mas está movimentando Pagando uma conta e tudo mais Ali não é esquecimento, certo? Então, é isso que vocês têm que pensar Um abraço E até o próximo vídeo E não esqueça do like